Bora pessoal, continuar aqui seguindo o nosso caminho é o seguinte, então olha só, a Raven, cara, ela custa 40 mil pra renovar, ela custa mais do que muito Merck lendário já nessa desgraça aqui, mas tá bom né, eu deixei ela com atirador de elite, tiro grátis, mais dano no primeiro ataque, então ela pode dar um ataque depois da Overwatch, eu acho que não é uma ideia de todo mal, e cara, tamo pronto aqui pra andar, o outro grupo aí tá treinando milícias e andando pra lá e pra cá, fazendo zoeiras, certo? Mas o principal é esse aqui, então a gente vai continuar, sério que eu vou ter que fazer isso? Não, é sério, nossa, um, dois, três, você tá de zoa, cara, você tá de zoa, é bom, eu já passei da parte mais difícil, então deve ser mais de boa, vamos lá, e aqui tem alguma coisa esquisita, né, usar artilharia, por que não, resolução automática, certo, vai fazendo zoeirinhas, vai pegando aí as baletas, E é isso Por algum motivo, isso tá meio bugante, mas deixa eu ver uma coisa, foi, foi Certo, tem um pouco de dano ali, vamos lá então Normalmente, tudo de boas Pegar o saque, é isso E aí, se quiser, dá pra passar reto aqui, tá vendo? Vou pegar o que quer que seja isso aqui, parece uma fortaleza, cara Oasis Cruzilhado dos animais mortos Bom, vamos aproveitar aqui então, passar um tempinho Três E aí, dá um reparo nos itens que precisam ser reparados E é isso Pode reconhecer até a área, vai lá Certo Ah tá, eu deixei os caras treinando, na verdade, né, já que tem gente treinando Aqui, treinar mercenários, continue então treinando a mira dos vesgo E é isso A galera aqui passando, terminou de fazer milícia, faça mais E aqui terminou um de milícia, ok, aqui embaixo Beleza, ali tem gente suficiente, eu acho Já vai subindo que você vai precisar ser necessário, viu A maior parte é isso Ok Em cima ainda estão curando Certo, matou também, boa E aí, vocês aqui vão fazer o seguinte Peraí, vocês não, é você Treinar milícia de novo Perder alguns carinhas Fica aí fazendo defesa Lá em cima Tá treinando milícia Aqui em cima, então, ainda tá curando Ok Lansbacht terminou de fazer, beleza Tá todo mundo ok Tem um carregamento aí de diamantes chegando Peraí O que você tá preso? Tá preso treinando? Não, já treinou, tá ótimo Vai lá O cara lá era Se curou Certo, vitória decisiva Dá pega mais desgraça Tá, pega aí O que? Não, tá doido E é isso Opa, opa Só um veio por vez, né Tá Pelo menos eles Claramente usam os equipamentos mais antigos, né Então eles não Eu acho que são mais fracos É muita quantidade Mas a qualidade deles é bem menor Do que aqueles outros quadros Que a gente tá vendo Até agora há pouco Certo Aí você faz isso Tá, seis Nossa, seis feridos ali É muita coisa Faz o seguinte Pega aí Dois dias aí dormindo Reconhecer aqui a área Por que não? Ah Não tem muito quem treinar aqui Pra falar a verdade, né Não É isso Certo, escadrão alfa chegou Tá, galera Vou deixar então eles aqui Recuperando, regenerando tal E Quando estiver pronto A gente vai iniciar o ataque aqui 25 soldados da legião Mais O tal do major, né Que a gente supostamente Não sabe quem é Bom, pessoal Fiz uma possível caquinha aqui, né Bom Tamo bem aqui e tal É o seguinte Eu trouxe o segundo esquadrão Pra trazer suprimentos médicos Que não tinha como me curar Certo E isso causou um pequeno problema Que agora realmente Eles não tem como voltar Eles teriam que voltar Pegando o portal Vai dar mais trabalho ainda Mas Vamos ver se a gente vai precisar De uma rota de fuga ou não Né Vamos ver como que vai ser A gente vai tentar então Resgatar o presidente Tem um ou outro inimigo aqui Não é só 25 inimigos Tem um esquadrão que spawnou Se eu esperar ele pode sair daí Vamos esperar um pouco Vamos ver o que vai acontecer aí com ele Ó, tá vendo Eu tenho um esquadrão de assalto Para atacar uma área próxima Ih, deixa eu ver uma coisa É, esses aí eu acho que tem que deixar, né Deixa eles recarregando os morais aí e tudo Cara, cadê o ataque dele? Vai e não vai Será que ele vai ficar na defesa mesmo? E dane-se Vamos sair daqui de perto Vou lá Se eles não mexerem então Eu vou invadir mesmo com o esquadrãozinho atrapalhando ali Vamos ver Eu vou estar aqui, agora Vamos lá então Tá, é... Tá com um efeito de neblina? Alguma coisa assim? Inimigos, inimigos A tenda do major Dois marcadores Deve estar ali, né O cara Certo É, tem tipo 30 maluco Aqui A gente tem que resgatar o presidente de alguma forma No meio dessa zoeira Então, vamos que vamos Baixo todo mundo Se tiver com neblina Eu vou ficar muito puto Uma olhada pra cá Depois a gente vai pra lá, pode ser? Metrancas Metrancas, metrancas Tá Olhada aqui Ontem Makassi Tem um maluco ali Eu só testar um negócio Isso aqui é neblina mesmo? Não, é normal Só efeito visual O problema é que tem vários ali Já dois Tentar passar por aqui, vai Tem o Luiz Luiz Quê? Leleide Ah tá Leleide Pega o Leleide aí E dá um tiro nele Eu vi que passou uma patrulha ali, né Então se ele passar ali de volta Ele enxergaria a morte do Leleide Seria bem baleia Espera que ninguém tenha visto Vai chegar chegando Um cara lá na PQP Eu quero passar pra ver se eu chego no presidente Opa, opa, opa Tá vendo um corpo Tô surpreso Droga Não matou, velho Ah, vai subindo Eu quero Quero uma kill praticamente garantida Sem de dano não matou, velho É de trollagem, né É o seguinte, dane-se Bora Olá, pessoal Olá, meu povo Olá, meu baby Olá, minha honey Ah Um, dois Tá, tem vocês aqui pra tentar finalizar Só preciso, na verdade Infelizmente, você não tanca dois no peito, né Você não dá Não tem PA pra dar dois no peito Vou dar um Você consegue dar um aqui pra finalizar Vai E... Você também dane-se Só vai Corre Passou, maluco, dá tiro É isso Bora Salva, presidente Tô atirando em algo invisível É, tá chegando a muvuca ali Não matou o cara Eles tão muito mais fortes que o normal Tá atrás do postinho Ah, que desgraça Tá, bora Go, go, go Quero nem saber, vai Tem visão ali Tem um cara Dois caras Três caras Ok Quatro caras Tudo demais A gente tanca Ah Isso aqui tá atrapalhando minha visão Então vem aqui Baixa um pouco Perfeito E é isso Pegou três Já nesses aqui A gente pode ver se consegue fazer alguma coisa Infelizmente isso aqui acho que não atira pra trás não, né Tá uma posição perfeita pra não atrapalhar Não me atrapalhar Fizer uma kill garantida tem ela Inclusive Oh, tem mais um aqui Isso é muito difícil para mim E isso é algo que eu digo muito a pouco Droga Isso não vai hurtar um pouco Bem Pra mim Feria, talvez resolva Granada de gás mostarda Esse cara aqui é meio perigoso Porque ele é daqueles de doze Dennis, corre Tá vendo? Não chegou aqui? Não Mas mesmo assim perigoso Mas o cara Eu achei que tava quase morto Tá ou não? Vamos lá Boa Desorvido E aí você tem Você tem a metrancona, né A gente pode botar a metrancona na mão dela Ou só sai com ainda Aquele cara lá Tá um pouco preocupante Mas Mais ou menos Ele sai ali e leva uma E também Faz o seguinte Então se o maluco sai ali Leva outra Olha o Major aí chegando Caramba, não tá matando numa só Au O Paul já tá precisando de reparos Daqui a pouco ela para de atirar Essa desgraça Olá Isso é uma bazuca? Não Propou no chão automático Boa Caceta aí Exatamente O que precisa para deixar quase morto Mas não matar Olha Agora vai ter duas metrancona enchendo o saco Tá, todo mundo mirando Maravilha Os perpos têm um visual claro Sim Sim Eu precisava ter a altura Para atirar de cima para baixo Velho Seria bem mais fácil Posso tirar no Major pelo menos Aqui, tá vendo? Baixo para cima não vai No Major vai Ok Você pode jogar granadas Tá sem a granadinha ali Tem essa aqui que você gosta tanto Ela resolveria meus problemas, viu Eu consegui acertar Não vou conseguir Quer dizer, eu resolvo Um pequeno problema Ah, Gasmostarda não é suficiente De range Tá, então faz esse pequeno problema Menos um aí Preencheu o saco A Raider é possível Que ele use alguma coisa Gasmostarda É possível sim E a distância Passa 14 Se eu pegar mais uma Zua também ou não Zua E pode fazer isso só para atirar Olha lá Vai levar na cara Não mais Ah Putz, não desliga Errou muito Errou muito Dois Dois Void podia ter colocado a porcaria do lança-granadas, né velho Dormi demais nisso Clicar no Void Porque não Usei Cover Cover no chão É o que dá para fazer Fiz merda Fiz o que ele levanta para atirar Asfixia, Gasmostar e tal É isso Ele dropa de graça Isso é bom Ah Pizarrão, mas Faz aí Infelizmente não chega lá em cima Lança-granadas Você atira aqui, cara Tira Nice Mais uma Putz, dormi demais com lança-granadas As mortes Se tivesse mais uma Teria matado É isso Vocês se viram aí Fixei ali Vamos ver se faz alguma coisa Retranquinha foi Boa Apesar de raspão Matou Isso é perigoso Mas Mais um maluco ali em cima Tirando ela Eu acho que isso tira Cover Não tenho certeza Mas os tiros de raspão Estão ajudando muito Mano do céu Certo Faz o seguinte Granada Boa Tem que pegar esses dois aqui Não, acho que é no tilezinho Que um pega um Não pega já o outro Tá vendo? É Exatamente Explode o Major Estão nem aí Estou nem aí Estoura ele Escutar o prisioneiro? Não Certo Vai o seguinte Vai avançando Eu sei que tem um cara Que acho que passou por aqui Né Mas vamos avançando Nossa, ela tá coberta de sangue Olá Ai meu saco Você tá de zoando Tá curando aí É possível jogar isso? Mais ou menos Queria matar aquele cara Antes que ele mate É o presidente É possível Vai Ok Não vai conseguir mais Que o Raider Mete o pé Troca de arma Correr correndinho Com certeza Pé insuficiente, né? Tá bom Então Eu vou fazer o meu melhor E chegar aí Quem sabe, né? Não matou Não Tem dois, maluco Cuidado Estamos tomando mais Do que eu esperava Vamos não Relaxa Nossa granada Está aí pra isso Pegou um só Meio gratuito aqui Beleza Burst Vai É isso Lá em cima, né? Você já curou o suficiente Vambora Desempera essa arma Vambora Todo mundo aqui Fazer um perímetro Em volta do presidente Defender ele Isso aqui está meio Inusável, né? O negócio Caso vem alguém aí Dá um oi pra eles Vai se asfixiar à toa, né? Ainda há inimigos na área Mas No geral Parece que foi Onde? 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 Aqui Homem-bumba Morreu? Acabou? Hã? Caraca, velho Que sacanagem Os caras Spawnarem na frente Da porcaria Do presidente Aí é muita sacanagem Nossa Vou ficar muito puto Se ele morrer agora Peraí, peraí, peraí Tô moscando no desespero Pera Estão os dois ali, né? Correto 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 Então a gente faz isso Que porra é isso? Acabou Sem contar o teu inimigo Uf Temos orgulhosos Tá, tá Vamos resolver logo esse negócio Antes de mexer com qualquer coisa Fala com ele Ah, por que tentando matar o presidente? Vamos destruir sua legião Honestamente Eu não me importo Idealistas como ele sempre moram Antes de ter tempo Se não eu Seria algum outro Tentando Carver Um pedaço De este lugar Para fazer o seu próprio Além Eu queria ver Se eu puder Bostar Minha Morale Eu realmente Hatei Esse cara Eu pensava Se eles Mataram Ele Ela pode sentir Nenhum Seria poderoso Nenhum Para matar você Nada pessoal Como o Major Eu estou expectativo De dar esses tipos de ordens O cara sem noção Você é mercenário Com o Magento Spike Bem, eu ainda estou como você Só menos delusional Especialmente Desde que eu vim aqui Eu me tornou o Major Quando eu decidi De parar De deixar as pessoas Me atingir Em uma pedra Você vê Eu primeiro Vim aqui Foi apenas um Merc Com um contrato Sua amiga Corazon Me contratou Para destabilizar A região E pegar Algumas Domingas Domingas Eu fui Direito Para trabalhar Minha Legião Talvez não Ser a melhor Força militar Mas Ela fez o trabalho E Ela se abriu Como Wildfire Então ele só foi contratado E provavelmente Passaram a perna nele E ele ficou puto É isso? O que deixou Adonis? Meu negócio Foi com Corazon Foi tudo Sem livros Eu Peguei as minhas E ela e eu Compramos os profetas Isso foi o negócio E aquela P*** Ficou grudosa Cancelou meu contrato E pediu Que eu entregui as minhas E a legião Para ela Ela me É o tipo De pessoa Que não gosta De compartilhar Eu disse Ela onde Ela pode Estar Que ideia E E É Quando ela Estou 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 Tire Biff Epscot E Se Band De Bafoons Estou Estou Me Out É Eu Eu Estou 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 A Merc Acabou E A Legion Proved To No Match For Profesionals Mas Você Made A Mistake Que I Made Corazon E E agora ela tem o pão pronto para puxar. É, mas a gente meio que já sabia disso. Tem alguma prova contra o Corazon? Claro. Eu ainda tenho o contrato. A palavra é de propósito vaga. Mas, junto com algumas correspondências que eu mantivei, vai parecer bem convincente na juventude. Aqui, aqui é onde eu guardo toda essa coisa. Você está bem-vindo. Eu espero que você engane a essa p***. A justiça será feita. A Bífer é seu amigo. Eu não sei o que te deu essa ideia. Ele sempre era uma desculpa de uma merda. E era hora que ele e esse monte de merda-clowns tiveram um check-in de realidade. Eu acho que já tenho. Você perdeu a legião. Você me deram na minha própria camada. O último último hura do Spike Scalion está terminado. A única coisa que eu vou fazer agora é terminar o Major himself. Não acredito que eu não. Você não seria o primeiro homem que eu tive que terminar. Ah, não. Isso não vai acontecer. Eu quero morrer um soldado, não um c***o prisioneiro. Não acredito que eu tenho que me derrubar um soldado, não um c***o prisioneiro. contra o Corazon, tem ali o Presidente para a gente falar também. Vamos lá. Vamos. Vamos! O que é isso aqui? Ele acha que eu tenho que me derrubar um soldado, não um c***o prisioneiro. Mas é como uma memória de uma outra vida agora. Mas, sem dúvida, os refluxos dos soldados nunca morreram. Serviu no exército? Claro. Eles não ensinam isso na escola? Você é um soldado especial para a Brigade de Grande Chiena, Rankov-Conner. Eu e meus filhos terminamos a guerra civil, quando nós não seguimos a ordem inútil e, em vez de, nós lutamos para o regime de morto do regime comunista. Gostei do Presidente. É bom ter consciência. Mas é uma coisa pesada, às vezes. Então, nós colocamos as nossas armas, e eu respondi em juízo por insubordinação. Até servei algum tempo em prisão. Lá, três eleições foram feitas. E o novo governo me desculpou. Eu fui para o Presidente e o resto é a história moderna de Grande Chiena. Mas por quê? Eu ouvi pessoas falando em campo sobre o Colonel Fasho entrar na valli com muitos soldados. Eu assumi que ele estivesse vindo para me libertar e restaurar o ordem. Mas por que ele precisaria de um emprego? Então, sua filha nos enviou. O Fasho traiu você. Sua filha nos enviou. Estou contratando você? Mas, por claro, o governo é muito dividido. Ela tinha que ser a pessoa que organizou a missão de rescate. Deus sabe o que ela deve ter passado. Eu deveria ter nunca deixado a minha própria captura assim. Então, o Fasho traiu você. Isso, por certeza, é um traço. Isso explica muito. E isso sugere muito mais. Nenhum de isso é bom. A direita quer arrumar seus bolsos por venderem recursos de Grande Chion para o maior pedido. E o armário vai responder a quem que as pagam o mais. Quando eu fui abdiciado, ambos os grupos devem ter visto uma oportunidade para acolher seus objetivos. Bem, é claro o que eu tenho que fazer. Se eu não atirar rápido, esse país pode descender para outra guerra civil. Eu tenho que voltar para a capital de uma vez e tentar evitar isso. Uma luta difícil que eu aprendi da guerra civil é que aqueles que estão comendo crimes de guerra muitas vezes tentam culpar outros por fazerem o mesmo. É apenas como a propaganda de guerra. Bem, o Fasho está a descobrir o quanto eu não aprecio as pessoas dizendo que... Eu acho que o Major faz parte da guerra civil. Conspiração? Ok. Tá, então é hora de abrir o mapa do satélite. Fim do jogo. Meu pai me chamou. Você realmente fez isso. Ele está vivo e bem. Eu não posso te agradecer de suficiente. Você não só ajudou uma filha, você salvou um país. Mas eu estou sendo levado. Você se trouxe em problemas de me ajudando. Eu não esqueceria isso. Eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Eu não sei. Eu sabia que eu perdi a verdade. Eu perdi o que eu perdi. Obrigado a você, meu pai é ainda mais vivo. Mas mais além, você lutou para salvar a minha irmã. É isso aí. Bom trabalho, time. Magnifique. Mas o que eu não vou fazer agora? Eu não posso esperar para contar meu pai sobre todos os problemas que eu helped me solucionar. Claro que ele só diz que eram problemas que eu criaram no primeiro lugar, então... talvez eu só vou dizer que eu fui camping com amigos. Eu não posso esperar para contar todas as crianças de casa de meus sonhos. Alguém take a foto. Deixa eu me combar a hair. Eu estou em possesão de muita força de este sucesso. E eu agradeço a Deus que eu tenho retornado todas as minhas extremidades. Eu me sinto muito cansado, exaustado e completamente satisfeita. Eu acho que isso significa que tudo está tudo. Para agora. Essa missão foi uma delas. Uma delas. Faltar de lado por lado com vocês todos foi uma das melhores experiências da minha vida. Espero que lhes façamos de novo em breve. Essa comandas me impressionaram. Eu pensei que todos vocês se tornam de uma missão. Eu sou orgulhoso da sua equipe. A missão foi forte. Mas nós, mais forte. A ver. 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 You certainly deserve a full report. Thanks to you, Father came back to the capital just in time to prevent the military coup. Without Colonel Fauchou, the battalion commanders who intended to join him instead attempted to flee the country. My father made certain they did not. Although it was difficult, we finally restored order to the Ajani region. My father proclaimed the Legion a terrorist organization. And offered rewards for the death or capture of its commanders. This resulted in many Legion commanders being turned in by their own troops. Especially after they learned the Major had committed suicide in prison. The Legion officers now await their trials. Grand Chien has suffered not just from the fighting, but also from the Rebis epidemic. This horrible disease has spread all over the country. And that's why there was a war on all over the world. The WHO has officially labeled it a pandemic. And is issuing confusing and often contradictory recommendations every other day. In the war. The Legion. The Legion. The Legion. Of course, none of this is your fault. I blame myself for focusing entirely on my father and Grand Chien. I did not even notice there was a worldwide threat until it was too late. Ah, aquele velho do Diesel. Ah, aquele velho do Diesel. Qualquer um melhor para lidar com os super-soldiers do que você. Um lugar brilhante para surgir da escuridão das hostilidades de Ajani é o casamento de Mamãe Lilian. Ele não morreu. Ele não é muito feliz. Os dois já estão organizando as próximas festas de Panta Cruel Carnival e eles planejam transformá-lo em um evento de classe mundial. Há brilhantes, danças, ferramentas e um guarda de uma mulher reda maqui para manter a paz. Eu acho que você gostaria de suas uniformes. Eles são muito... ...évejantes. Mas suficiente para falar sobre nossos problemas. Eu ouvi que um pequeno diálogo chamado de Pride de Ajani foi lançado por 55 milhões de dólares. ... 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